Eu não sei vocês, velho, mas na moral, eu olho essa moto e me dá um tesão do caralho, velho. Puta bagulho louco, né? Irada, velho. Puta maldição. Capetuda. Oi galera, deixa eu só ver uma coisa aqui, o caminho, Sena Madureira tá ali, a rua OVNIS, OTONIS, tá beleza, vamos ver aqui, aqui dá, pera, agora já, caso, 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 aqui foi, aqui foi da onde eu vim, da onde eu vou, então se eu vim daqui, agora eu posso subir lá, e voltar, vamos lá. A lei do Agibur, porque ela é sempre incrível, né, velho. Eu tenho um medo do carro que faz aquela meia lua, tá ligado? Porque eu tô errado aqui, né? Aí o cara faz aquela meia lua, você vê, irmão, aí você dá aquela estampada na lateral, na porta, eu já vi uma dessa aí, velho, puta que pariu. Pra falar a verdade, eu já dei uma dessa na Avenida Europa. Como assim, Juro? O cara entrou, o cara vinha do outro lado oposto e entrou no proibido. E eu dei na lateral, de falta. Virei uma cabelota por cima, graças a Deus não me quebrei. Mas eu já vi um feio também, que, mano, o cara embutiu. E aí, meu, alumínio por cima. Sabe? Veio a óbito, é foda. Olha uma moto aqui, ó. Mas também, vem cá, ó. Parente do... Do Tancamon, ó. Olha lá. 100 anos de volete. Olha o piquinho. Top. Você gosta, né, filho? Mais dói a cavícola, velho. Ah, filha da mãe. Dói um pouco ainda, viu, filho? Aí teve um Chico que fala assim... Puta, adoro, bem, em um mês eu voltei e tal. Eu também li um monte de fora, a galera voltando em um mês, 15 dias e tal. Mas eu não vinha ter o raio-x. Eu precisava ver o teu raio-x, hein, filho? Pra comparar com o meu. Porque o meu, caralho, não é possível, mano. Que eu demore tanto assim. Aí quando eu vou no Medinama, cada caso é um caso. Eu tô ligado, mas, mano... Mas não é que eu destruía, meu. Eu triturei, velho. Eu fiz farinha. Láxia Nestre. Láxia Nestre. O que que era essa porra aí? Era Hansel ou Backseat Boys? Aí é foda, hein, mano. Era uma época que todos os menininhas tinham armário, poxa, dos caras, Nick, sei o que, sei o que lá. Ó, de direita, velho. Luxo. Não dói de direita, dói pra esquerda. Que engraçado, né? É porque o gosto tá mais ecoado. Que tesão. Não é, chicos, eu só tô esperando o passador, entendeu? Olha que passador. Aí é Constantino, John Wickwitch, account numbers, ex-comungate. O interessante do Dias e Dias Parados S.A. em relação ao campeonato, é que eu tô parando agora pra pegar minha moto e mexer em toda a parte estrutural dela, que é muito importante e a gente esquece. Agora eu peguei as rodas, por quê? Porque vai passando as etapas, vai trocando pneu, vai morrendo toda a pintura da roda. Então agora eu pintei elas, deixei elas zeradas. Eu não, tá? Eu conheci um cara sabadão, que o cara é uma enciclopédia, através da Motom eu conheci o Arena. Puta que pariu, sem palavras, eu sou um puta sabadão animal lá, aprendi muito. Conheci os outros filhos lá também do sabadão, o guarda da XJ, que eu mandei ele mandar um alô lá no canal que eu ia seguir ele. E teve um outro guarda também da XJ, você fica tranquilo que a sua XJ tá zero, tá? Então foi um puta sabado gostoso, sensacional. Só vou falar uma coisa pra vocês. Aqui eu não sabia, eu troquei os dois rolamentos, tá? Das duas rodas, principalmente desse lado, moto de corrida, troca muita marcha, muita tração, muda a coroa, isso aqui, vai dando foco dentro do rolamento e principalmente no espaço aqui. Então é importante você fazer essa revisa, ninguém dá atenção pra isso e fica chapalhando. Aí quando eu botei essa roda e você vai girar ela, fica assim ó, pum, 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 pum. Puta barulho ele fazendo um quickzinho assim, sabe? Quickzinho assim, quicando, eu não sabia. Zerei, tá? E essa aqui, em alguma das quedas, essa parte do dente aqui assim ó, aqui tava amassado e dentro tava reto, a roda ficava assim ó, então essa aqui ficando assim e essa aqui assim ó, não tem suspensão que fique boa, né? Então, porra. E eu virei 43 com as tortas assim, hein, tá? Então agora alinhei as rodas, né? Essa aqui na verdade eu só troquei o rolamento e pintei, essa aqui eu alinhei e troquei também os rolamentos. Então agora tá zerado, é importante e tô dando uma atenção pra vocês, meu, para a moto, faz uma revisão que é importante e principalmente uma coisa que eu sempre tive ignorado na minha cabeça e agora eu vou seguir ela cada vez mais. Eu vou deixar a moto um brinco como sempre foi, como sempre ficam minhas coisas, que eu gosto, é isso, por quê? Porque quem tá subindo lá é minha vida, sou eu. Então se eu morrer amanhã, foda-se, quem vai ficar sofrendo aqui é minha mãe, meu pai, o caralho. Agora, aqui o resto da manhã, foi uma vez, Durval. Moto, se você se foder, é você que tá no espelho, tá? Eu aprendi das maiores, das horas mais doloridas na moto. Então eu tô falando isso pra você, pra você não se foder. Então alinhei agora, você vai acompanhando, estamos together, a moto tá na vareta, vem ver a moto, acompanha aqui, acompanha aqui, acompanha aqui, né? Tchau. Tchau. Tchau.